Hoje eu tô aqui pra falar pra você da importância de você ser uma cabeleireira financeiramente independente. E isso eu vou falar através de uma história, a história de uma cliente que ficou viúva. Então é o seguinte, eu, Luma Sakamoto, tô aqui pra trazer pra você ideias, reflexões, observações que acontecem no meu cotidiano como cabeleireira, psicologista, gestora, e essas reflexões eu quero que elas tragam pra você, aumentem o nível de gratidão que você tem, porque gratidão é exponencial, tragam mais sabedoria, porque somente com sabedoria que a gente consegue construir resultados sólidos e de longo prazo, e esperança, porque afinal, se você não enxergar o seu futuro melhor do que o seu presente, a tendência é que você não se mova, a tendência é que você murcha, a tendência é que você fique deprimido. Então, uma palavra de esperança pra encher o teu dia, né, de trazer uma visão que seja mais interessante, que seja mais próspera pra sua vida, beleza? Então, se você tá aqui a primeira vez, inscreva-se nesse canal e acompanhe, porque todos os dias eu trago às 8 horas da manhã um vídeo pra você, e seguindo essa direção que eu tô falando aqui. É um desafio de 365 dias, então estamos na, mais ou menos, no número 100 e poucos, então tem mais de 200 vídeos aí pela frente, beleza? É o seguinte, eu trouxe também um livro aqui, porque a história dessa cliente minha me remeteu a esse livro aqui, que eu já vou falar pra você qual que é. Mas é o seguinte, essa, vou contar de uma forma meio resumida. Essa minha cliente, casada, mãe de três filhos, sendo uma que era maior de idade e os outros dois não, mas um era quase maior de idade. De repente, o esposo dela faleceu. E ela veio, né, um pouco tempo depois que ele faleceu, então foi uma coisa muito, realmente, inesperada. E a história dela me deixou bastante chocada, assim, por quê? Quando ela veio, primeiro foi em si saber da morte do esposo dela, foi uma notícia muito triste, né, Aquele momento que, tem momentos que a gente ri com a cliente na cadeira, né, a gente desfruta de bons momentos e tem momentos que a gente chora com a pessoa. E esse foi um daqueles, né, então, daqueles momentos realmente de chorar e de se entristecer. Só que uma coisa me chamou muito a atenção e foi duro, foi duro, duro perceber isso. Ela não trabalhava fora, então, também com três filhos é muito difícil, reconheço, né, Mas ela, o esposo dela tinha, né, tem uma empresa e de repente o único sustento da casa era essa empresa E ela se viu na situação de não saber fazer o trabalho do esposo, não ter informações suficientes sobre o trabalho do esposo E o único sustento da família dependia dela correr, de alguma forma, atrás disso. Então, assim, numa situação de fragilidade, de um luto, até hoje eu sei que essa cliente não conseguiu viver o luto. Por quê? Porque ela estava, de repente, tendo que aprender o que o esposo fazia pra sustentar a família. E aí, por que que eu estou trazendo essa história pra você? Porque a história dela me lembrou desse livro aqui, ó. Chamou Negócio do Século XXI, é do Robert Kiyosaki, mas uma parte que me lembrou foi a parte que a esposa do Robert escreveu. E eu vou ler aqui pra você rapidinho. Aqui fala sobre a independência da mulher, a independência financeira, que fala as estatísticas. As estatísticas sobre mulheres e dinheiro são surpreendentes. As estatísticas seguintes são para os Estados Unidos, mas pra outros países em todo o mundo, elas são muito semelhantes ou tendem para a mesma direção. 47% das mulheres com idade acima de 50 anos são sozinhas. Em outras palavras, são financeiramente responsáveis por si. O rendimento das mulheres na aposentadoria é melhor do que os homens, porque como principal cuidadora da casa, uma mulher fica fora da força de trabalho com uma média de 14,7 anos, em comparação com 1,6 anos para os homens. Adicione ainda o fato que as mulheres recebem salários menores do que os homens e tem benefícios de aposentadoria que representam apenas cerca de um quarto do que eles recebem. A expectativa de vida das mulheres é, em média, de 7 a 10 anos superior à dos homens, o que significa que elas precisam de mais dinheiro para esses anos extras. Dos idosos que vivem na pobreza, 3 em cada 4 são mulheres. E aí, ó, tem mais uma aqui que dói muito, ó. Aproximadamente 7 em cada 10 mulheres em algum momento viveram na pobreza. Essas estatísticas aqui, elas me chocaram. Me chocaram. E eu não vou, de alguma forma, me vitimizar enquanto mulher e nem quero que você faça isso. Eu tô mostrando pra você o número. Eu tô te mostrando, né, aqui na página 100 desse livro, que fala das estatísticas, pra você entender que, estatisticamente falando, as mulheres tendem a ser mais pobres. do que os homens, tendem a ficar metade, quase metade, ficar sozinha depois dos 50 anos. Tendem a viver mais e precisar de mais dinheiro. Luma, por que você tá falando isso tudo pra mim? Porque eu quero que entre na tua cabeça e como é importante você ser financeiramente independente. E a profissão de cabeleireira é uma profissão que permite você ser financeiramente independente. Tô trazendo essa história porque eu não quero que, em algum momento, lá na frente, assim como aconteceu com essa minha cliente, se você se vir na situação de ficar viúva, de você se divorciar e chegar lá na frente, de você se arrepender de você não ter construído a sua profissionalização, que vai permitir você ter um rendimento financeiro, de você fazer dinheiro. Eu não quero esse futuro pra você. E é justamente por isso que eu tô te falando da importância de você ser uma cabeleireira financeiramente independente. Mas como é que isso vai acontecer, Luma? Porque me falaram que ser cabeleireira dá dinheiro, me falaram que talvez fosse uma profissão muito boa pra eu estar perto dos meus filhos, pra eu poder cuidar dos meus filhos e ainda não vejo dinheiro. Então, é porque, muito provavelmente, você ainda não se profissionalizou o suficiente. Quando uma pessoa é muito profissional, quando ela sabe trabalhar muito bem, é muito difícil a pessoa não fazer dinheiro, é muito difícil ela não prosperar. Então, acontece que na maior parte das vezes as pessoas vão sendo levadas pra esse caminho da profissão, mas fica muito numa forma de tapar buraco, é um bico, de não levar a coisa a sério, de não estudar o suficiente, não criar uma rotina de dedicação pra profissão necessária pra pessoa conseguir fazer essa evolução profissional e, consequentemente, evoluir a sua renda. Mas, justamente por isso que eu estou aqui, estou aqui pra te alertar e eu estou aqui também pra te ensinar. Não sei se você sabe, mas eu tenho sim uma formação pra cabeleireiros integrativos. E essa formação, que é a formação raiz do cabeleireiro integrativo, ela é o conjunto de habilidades, de conhecimento e habilidades pra pegar essa pessoa e transformar essa pessoa de uma cabeleireira, uma aspirante cabeleireira, de baixa capacitação, de pouco resultado, pra ser uma cabeleireira integrativa, que é especialista em bem-estar capilar e que consegue ter essa ascensão financeira, né, através da profissão. Então, é isso que eu desejo pra você, eu desejo que você construa as suas capacidades, que você construa os seus resultados, porque a estatística não é boa, não é boa, né. Eu tenho hoje o privilégio de trabalhar em família, de ter meu esposo ao meu lado, de estar aqui com meu filho, né, estar aqui comigo, de ter seguido o caminho dos meus pais. Mas eu sei também o quanto que foi sofrido lá atrás pra minha mãe também, né, o quanto foi sofrido, mas ao mesmo tempo que ela tava junto da gente, ela tava no salão em casa, montando com três filhas, salão em casa, fazendo dinheiro, meu pai trabalhando fora também, trazendo dinheiro. Eu vivo dessa profissão. Ah, eu sou, o meu filho é a terceira geração, eu sou a segunda geração. E hoje eu tenho resultados, assim, que eu nem imaginava quando era criança que foram possíveis de alcançar com essa, né, vamos dizer assim, todo esse conforto, toda essa abundância que tem na profissão. Mas eu trilhei um caminho, e esse caminho tem uma ordem das coisas acontecerem, tem uma medida de esforço que é necessária, sim, de ser feita. Mas, de qualquer forma, o que eu quero te falar é, independente se você vem em algum momento, seguir o caminho de bem-estar capilar que eu vivo, que eu prego, independentemente disso, eu enxergo a profissão de cabeleireira como um meio pra você, mulher, ser financeiramente independente. Esse é o recado do dia, essa é a ideia, a reflexão que eu queria trazer pra você. Curtiu? Então, toca no botãozinho ali, no dedinho pra cima. Não curtiu? Coloca o dedinho pra baixo. Eu estou aqui pra agregar na sua vida. E você, me diga o seguinte, dessa conversa, qual foi a chave que virou aí na sua cabeça? O que você aprendeu? O que você entendeu? E mais importante que isso, qual a atitude que você vai tomar com relação a esse alerta que eu estou fazendo agora pra você, tá bom? Então, é isso. Até amanhã, te vejo no próximo vídeo, às 8 horas da manhã. Tchau, tchau.